Ele era fruto dessa proposta de silêncio sobre doença, porque como é que um líder pré-candidato a presidente, candidato pré-presidente, vai ser um homem atingido por uma doença tão séria que na época, hoje ainda é um problema sério, mas na época era confissão de que provavelmente não teria capacidade de passar todo o mandato, seria um presidente parcial, em termos cronológicos. E era um espírito que não era do Tancredo, era dos que vieram até ali. Essa mudança, que o cidadão agora tem um problema de saúde, a televisão conta tudo e a opinião do médico A ao médico B, comigo aconteceu, guardadas as proporções, mas eu não estava preocupado e até foi muito ruidoso o negócio no dia e Brasília estava, em 1990, Brasília estava cheio de liberdade de imprensa. Então, viajou, não viajou, por que que viajou? Eu estava no hospital em São Paulo internado dando entrevista. Então, era outro espírito que hoje se assentua, quer dizer, o jornalista não tem nenhum constrangimento em dizer que fulano de tal líder, não sei o que, está com isso, isso e aquilo. Para o Tancredo, isso era um, para o Tancredo, isso era muito sério e para ele, eu tenho convicção que, para a reação da sociedade, também seria sério e dizer, mas agora o nosso candidato, o nosso presidente está com uma doença que era quase condenação.